Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tahera Santos de ciências e vamos lá para a nossa aula de número 14 do 9º ano. Vou colocar minha apresentação aqui. Então, como eu já falei, eu sou a professora Tahera Santos de ciências e a gente vai dar continuidade ao nosso tema de 1ª e 2ª lei de emenda, que a gente já estava vendo lá na aula de número 3. Então, agora a gente inicia a aula de número 14 do 9º ano. Vamos lá. Então, antes da gente iniciar de fato, vamos relembrar o que foi que a gente já viu nessa aula, que acabou de acabar, né? A gente viu que Mendel, nos seus experimentos com ervilha, ele selecionou sete características que foram essenciais para que ele chegasse às constatações e formulasse a primeira e a segunda lei dele. A primeira característica que ele selecionou foi cor da flor, depois posição da flor no caulo, cor da semente, textura dessa semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura dessa planta. As características selecionadas foram essas e no final ele concluiu que tinha um grupo de características que a gente chama de recessivas e tinha outro grupo de características que a gente chama de dominantes. E essas características recessivas, como a gente acabou de ver na aula anterior, elas, para se manifestarem no organismo, elas precisam estar em dose dupla. A gente precisa herdar ela um alelo do pai e outro alelo da mãe. Então, precisa que a gente herde dos nossos dois genitores essa característica para ela poder aparecer na gente, como foi o caso que eu mostrei para vocês, da moça que não tinha o furinho no queixo, a moça que tem o queixo sem a covinha. Aquela dali é uma característica recessiva. Ela herdou do pai dela um gene recessivo para essa característica e da mãe dela outro gene, outro gene não, desculpa gente, outro alelo recessivo para essa característica. Já quem tem o furinho no queixo, como é o meu caso, quer dizer que pelo menos de um dos meus genitores, né, ou do meu pai ou da minha mãe, eu recebi um alelo dominante para essa característica, por isso que eu tenho. Pode ser que eu tenha os dois? Pode. Pode ser que os meus dois alelos para essa característica sejam dominantes. Eu tenho herdado do meu pai e da minha mãe. Mas pode ser que eu tenha herdado, por exemplo, do meu pai, esse gene dominante, e da minha mãe um gene recessivo. E como esse gene é dominante, ele prevalece. Então, aquela característica aparece mesmo se você tiver um gene recessivo acompanhado. Então, por isso, os genes recessivos, eles só aparecem se os nossos dois alelos para aquela característica forem recessivos. E lembrando, gente, alelos são formas diferentes de um mesmo gene. E para cada característica nossa, nós temos um par de alelos, né? Então, por que um par? Porque um alelo a gente herda do pai, vem no espermatozoide, e o outro alelo a gente herda da mãe, vem no ovócito secundário, que a gente chama popularmente de ovos. Agora, a gente vai continuar esses estudos para a gente poder entender. A primeira e a segunda lei de Mender. Então, a primeira lei de Mender a gente chama de mono-hibridismo. Vocês vão entender por que, conhecendo a origem do nome. O mono quer dizer um. Então, nessa primeira lei, Mender só observou uma característica separadamente, uma característica isolada. Ele selecionou uma característica daquela e analisou ela isoladamente. Então, o que é que aconteceu? O que foi que Mender fez de fato? Como ele estava interessado em saber como essas características eram passadas ao longo das gerações, ele realizou um cruzamento entre linhagens puras de sementes amarelas e puras de sementes verdes. E essa é a geração que a gente chama de geração parental. O que foi que Mender fez? Ele observou que tinham plantas, pés de ervilha, que produziam só sementes amarelas. E tinham pés de ervilhas que produziam só sementes verdes. Ele fez aquele processo de fecundação artificial, né? Ele foi lá com um pincelzinho, pegou o grão de pólen de uma flor, colocou na outra flor, na estrutura reprodutiva feminina da outra flor. Essa flor foi fecundada porque o grão de pólen se abriu, liberou o espermatozoide lá que fecundou o óvulo daquela flor e se desenvolveu um fruto dali, porque todo fruto é desenvolvido a partir de uma flor e o fruto do pé de ervilha é a vagem, né? Que vai comportar esse semente de ervilha. Então, Mender pegou, fez esse experimento pra garantir que aquela planta que ia ser gerada era pura, ele fez esse experimento cruzado artificial várias vezes pra garantir que aquela semente era pura, né? Que aquela planta ia produzir sementes puras, só sementes verdes. E a outra só sementes amarelas. Ele não cruzou, não pegou o grão de pólen da planta que produzia semente amarela e botou na verde. Não, ele não fez isso. Ele pegou que produzia semente verde, botou na flor que também produzia semente verde e outra flor que também produzia semente verde pra garantir que ela era pura. Feito isso, esses dois pés de ervilha, né? O que só produzia sementes verdes e o que só produzia sementes amarelas foram a geração que a gente chama de parental, porque teoricamente eles seriam os pais ali, por isso tem esse nome de geração parental. Então pegou esses dois pés de ervilhas puros, que eram linhagens puras, eles eram a geração parental. Quando ele pegou, né? Agora sim, ele cruzou esses dois. Quando ele garantiu que essas linhagens, né? Que essas plantas eram puras, só produziam sementes verdes ou só produziam sementes amarelas, ele cruzou elas entre si. Pegou o grão de pólen da planta que produzia semente amarela e colocou na estrutura reprodutiva feminina da planta que só produzia sementes verdes e observou o que é que acontecia. E quando ele fez esse cruzamento, ele teve 100% de plantas com sementes amarelas. Aquilo deixou ele curioso, né? Então eu peguei uma planta que só produzia ervilhas de semente verde e peguei outra planta que só produzia ervilhas de semente amarela, cruzei entre si e só deu ervilhas amarelas. Por que a característica de pó verde não apareceu? Aquilo deixou ele ali pensativo, né? Por que isso aconteceu? 100% todas as plantas que nasceram desse cruzamento apresentaram as sementes amarelas. Por quê? Então essa primeira geração de filhos, né? A gente chama de F1, essa primeira geração que nasceu 100% amarelas, desse cruzamento de plantas puras verdes e plantas puras amarelas. Só que Mendel, aí nessa, ele ficou pensativo, né? Por que isso aconteceu? E ele resolveu refazer esse processo. Como foi que ele fez? Ele pegou essas plantas que nasceram dessa geração que a gente chama de F1, né? Essas plantas que nasceram. Então, geração parental é aquela que eram puras, só produzia semente verde, só produzia semente amarela. Ele cruzou essas duas entre si e teve 100% de plantas com sementes amarelas. Aí ele ficou curioso, né? Por que que eu misturei verde com amarelo e só nasceu amarelo? E resolveu cruzar essas plantas entre si, essas amarelas. Essas todas que nasceram, todas amarelas, ele resolveu fazer esse processo de auto-fecundação, cruzar elas entre si. Então, quando ele fez isso, quando ele cruzou esse segundo grupo de plantas, gente, o que ele observou foi que nessa geração que a gente chama de F2, que é a nova geração de filhotes, que já era resultado anterior, surgiram tanto plantas, ervilhas com semente amarela, quanto plantas com sementes verdes. E aquilo deixou ele bem curioso ainda, né? Eu cruzei, só tinha planta com semente amarela. E por que que nasceu com semente verde e amarela? Então, mas mesmo nascendo dos dois tipos, ele observou que nasceu muito mais com sementes amarelas do que com sementes verdes. é uma proporção que a gente chama de 3 para 1, ou 75%. Nesse segundo cruzamento, só 75% dessas ervilhas eram amarelas e 25% eram verdes. Ou seja, foi observado que de a cada quatro plantas que nasceram nessa geração que a gente chama de F2, dois, três eram com sementes amarelas e uma era com semente verde. E o que foi que Mendel concluiu com esse experimento? Ele concluiu que a característica de ter semente amarela é uma característica dominante sobre a semente verde. Então, foi a partir dessa observação de Mendel que surgiu o conceito de genes dominantes e genes recessivos e genéticos. Por que que a cor verde era dominante? Porque quando ele misturou plantas de semente verde puras com plantas de semente amarela puras, só nasceu sementes amarelas. Depois, ele pegou essas plantas de sementes amarelas, cruzou elas entre si e nasceram tanto ervilhas verdes quanto ervilhas amarelas. Só que as amarelas foi em maior quantidade, 75%, enquanto as ervilhas verdes eram só 25%. Então, ele concluiu isso, que a cor amarela, esse fenótipo de ter essa cor amarela na semente é uma característica dominante, determinada por genes dominantes ali, enquanto ter cor verde é uma característica recessiva. E a gente consegue observar bem quando a gente olha esse cruzamento aqui. Em genética, a gente faz os cruzamentos. Por que que tá desse jeito? Ó, tão vendo que tem duas letras sendo representadas? Cada letrinha dessa aqui representa um alelo. E eles escolheram aqui, nesse caso, a cor verde, a letra V, pra representar esses alelos, né? Então, aqui tem as plantas de sementes amarelas puras, elas eram puras, então tinham dois alelos iguais, e esses dois alelos eram dominantes. Então, por isso que o V tá maior, o V maiúsculo. Já as plantas com sementes verdes, que a gente já sabe que é uma característica recessiva, tá com um Vzinho menorzinho, um V minúsculo. Por quê? Porque é uma característica recessiva. E tem dois Vzinhos iguais porque ela é pura, né? Então, essa daqui é a geração parental. Então, pegou as plantas que só produziam sementes amarelas e cruzou com a planta que só produzia sementes verdes. Nesse cruzamento, o que foi que a gente observou? Que só nasceram ervilhas com sementes amarelas, né? Cruzou os dois aqui da geração parental e em F1 só nasceu ervilhas com sementes amarelas. Depois, Mindel pegou essas ervilhas com sementes amarelas e cruzou entre si. E o resultado que ele teve foi que surgiram mais ervilhas amarelas do que verdes. Verde apareceu, apareceu. 25% dessas ervilhas eram verdes. Mas a maioria delas tinha coloração amarela. E isso fez com que ele concluísse que a cor amarela é representada por um gene dominante em relação à cor verde que é recessiva. Agora vamos para um resumo aqui, bem rapidinho, nesse vídeo, tá bom? Olá, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre a história da genética. A genética é a parte da biologia que estuda as características dos indivíduos e a hereditariedade, que já vimos em outro vídeo. A primeira pessoa a estudar esse assunto foi Gregor Mendel. E por isso ele é chamado de pai da genética. Esse pesquisador realizou estudos com ervilhas. Elas foram escolhidas por diversos motivos. Mas o que ele fazia com essas ervilhas e o que isso tem a ver com genética? Bom, em seus trabalhos, Mendel analisou sete características dessa planta. Mas nós vamos focar apenas na cor das sementes para explicar melhor a pesquisa dele para você. Mendel realizou a fecundação da parte masculina de uma planta que produzia só sementes amarelas com a parte feminina de outra que produzia só sementes verdes. E observou que os descendentes produziam somente sementes amarelas. Então ele pegou dois desses descendentes e realizou um novo cruzamento. Ele viu que o resultado apresentou a proporção de três plantas de sementes amarelas para uma verde. Com base nisso, Mendel considerou as sementes verdes recessivas e as amarelas dominantes. As sementes amarelas foram consideradas dominantes pois se destacam, ou seja, houve mais descendentes amarelos do que verdes. Podemos perceber também que as ervilhas amarelas que surgiram do primeiro cruzamento carregam os genes para a cor verde, pois geraram descendentes dessa cor. Na genética, os genes são representados por letras. Adota-se a letra inicial da característica recessiva, por isso V de verde. O gene recessivo é representado por uma letra minúscula e o dominante pela mesma letra, só que maiúscula. Mas veja bem, existem duas letrinhas para cada indivíduo. Isso porque na fecundação, o filho herda metade das características do pai e a outra metade das características da mãe. Essas características vão passando de geração para geração, porém algumas se sobressaem sobre as outras. Com todo esse procedimento, Mendel concluiu que cada característica é determinada por um par de fatores, que são os genes, que se separam na formação dos gametas. E essa é a famosa primeira lei de Mendel. Então, gente, nesse resumo aí a gente conseguiu identificar que o que a gente já estava falando basicamente antes, foi um resumo do que a gente falou antes. Mendel pegou, cruzou ervilhas puras verdes com ervilhas puras amarelas, que é a geração parental, e obteve 100% de ervilhas amarelas na geração F1, que é a primeira geração de filhotes, de descendentes. Depois ele pegou esses filhotes, esses descendentes, na verdade, e cruzou entre si e obteve tanto ervilhas verdes, quanto ervilhas amarelas. Só que as amarelas foi uma proporção muito maior. Então, isso fez com que ele concluísse que as ervilhas amarelas, elas têm a característica dominante, têm o gene dominante. As ervilhas verdes têm o gene recessivo duas vezes. Mas isso quer dizer que na ervilha dominante não tem o gene recessivo? Tem. Ela pode ter herdado, né? Até porque a gente viu aqui, vou voltar aqui pra vocês verem. Pronto. Agora sim. O que é que aconteceu? As ervilhas que eram amarelas, puras, elas têm os dois genes dominantes. As ervilhas que são verdes sempre vão ter os genes recessivos, os dois alelos recessivos, na verdade. Depois, quando cruzou essas duas aqui, gerou só ervilhas amarelas. Mas, como a gente sabe, a gente herda um alelo do nosso pai e o outro alelo da nossa mãe. Então, essas ervilhas aqui, mesmo sendo amarelas, elas carregam um alelo pra ser verde. Elas carregam um alelo recessivo. Então, elas aqui são híbridas. Essas aqui têm um alelo dominante e o outro alelo recessivo. Por isso que, quando cruzou elas entre si, gerou essa daqui verde. Porque se elas não tivessem esse alelo, se cada uma delas não tivesse um alelo recessivo, não teria como no cruzamento dar ervilhas verdes, só daria ervilhas amarelas. Então, como o gene dominante determina a coloração amarela, apareceu muito mais ervilhas amarelas do que ervilhas verdes. Então, o Bender chegou a essa conclusão aqui. A primeira lei dele, que é chamada de monohibridismo, ou lei da segregação dos fatores, determina que cada característica dos seres vivos é determinada por dois fatores, que são separados na formação dos gametas. Vamos lá entender isso. Ele quis dizer que cada característica nossa é determinada por dois fatores. Naquela época não se conhecia o DNA, mas hoje a gente conhece e sabe que esses dois fatores são os alelos, que a gente herda um do pai e outro da mãe. E esses alelos, eles vão se separar na formação dos gametas, que são as células reprodutivas, no espermatozoide e no óvulo, ou no avócito. Então, na hora da formação do espermatozoide, essas duas características que todos nós temos, elas são separadas. Vai uma para cada espermatozoide, ou uma para cada ovócito. Essas características, elas são separadas na formação das células reprodutivas. Agora a gente vai ver a segunda lei de Mendel, que a gente chama de diibridismo, ou lei da segregação independente. O que é isso? Na primeira lei, Mendel analisou as características separadamente. Agora, na segunda lei de Mendel, ele fez, ele começou a analisar as características juntas. Então, na primeira lei, ele só analisou a cor da semente. Agora ele vai analisar a cor da semente e a textura dessa semente. São duas características diferentes, portanto, são dois genes diferentes que vão determinar elas. Então, nessa segunda lei de Mendel, que é chamada de diibridismo, porque ele começou a analisar as características juntas, ele realizou o cruzamento entre as sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas. Então, essa daqui era a geração que a gente chama de parental. E ele, como ele acompanhou essas características ao mesmo tempo, aí, por isso que essa lei recebeu o nome de diibridismo. São duas características sendo observadas ao mesmo tempo. Ele viu que as sementes que são amarelas e lisas têm um genótipo totalmente dominante, com as duas letras que representam ela maiúsculas, né? Vocês lembram que no vídeo eles falaram pra gente que as características são determinadas por um par de alelos, né? Duas letrinhas. E a letrinha escolhida pra representar aquela característica tem a ver com a característica recessiva pra aquele gene. No caso aqui dessas ervilhas, ela tem a coloração verde, é recessiva, então por isso que pra essa característica escolheram o V pra representar. E que ela tem a semente rugosa também é uma característica recessiva, por isso que escolheram o R pra representar. Então, as sementes que são amarelas e lisas puras, elas só têm a possibilidade de formar as células reprodutivas com esses alelos aqui, com o V maiúsculo, que a gente chama de Vzão, e esse R maiúsculo, que é, os dois são genes dominantes. Por quê? E por que só tem um aqui? Porque na hora da formação, tanto do estermatozoide quanto do avós, que a gente também pode chamar de óbvio, essas duas letrinhas que representam os alelos, elas se separam. Vai uma pra cada célula. Então, uma célula reprodutiva recebe um alelo desse e recebe outro alelo dessa outra característica. Então, ela vem pra cá. E a outra célula vai receber um outro alelo que sobrou pras outras duas características, né? Então, essas plantas aqui, que são amarelas e lisas, elas só formam gametas dominantes, com os alelos dominantes. O V maiúsculo e o R maiúsculo. Já as sementes, que são verdes e rugosas, que são duas características recessivas, elas têm um genótipo, essas quatro letrinhas aqui são minúsculas, gente. É porque a fonte aqui do meu slide não ficou desse jeito. Mas essas letrinhas aqui são todas minúsculas. Um Vzinho pequeno e o Rzinho pequeno, os dois aqui. E ela só tem a possibilidade de formar os gametas, que são as células reprodutivas, com o V minúsculo e o Rzinho minúsculo, que tá representando a característica recessiva. O alelo que tem o V maiúsculo, ele vai gerar ervilhas com a coloração amarela. O alelo que tem o V minúsculo, ele gera ervilhas com coloração verde. O alelo que vai ter o R maiúsculo, vai gerar ervilhas lisas. E o alelo que tem o R minúsculo, vai condicionar as ervilhas que são rugosas. Esse daqui foi o cruzamento que Mendel fez, né, pra ele chegar à conclusão dessa segunda lei dele. E a gente representa os cruzamentos sempre nesse quadro aqui, que a gente chama de quadro de punê. Aqui estão os gametas que são possíveis de serem formados, né. Então, o que é que aconteceu aqui? Na primeira geração de descendentes, ele pegou e separou aqui. Vamos lá. Na primeira geração, quando ele cruzou, quando Mendel cruzou essas ervilhas puras, amarelas e lisas, com ervilhas puras, verdes e rugosas, ele obteve 100% de ervilhas amarelas e lisas. Aquilo deixou ele inculcado, né. Ele ficou ali pensativo sobre aquilo. Aí, o que foi que ele fez? A mesma coisa que ele fez lá na primeira lei. Pegou essas plantas da primeira geração de descendentes, que é o F1, que a gente chama de F1, que eram todas amarelas e lisas, e cruzou elas entre si. Quando ele cruzou, ele obteve ervilha de tudo quanto a gente. Teve ervilha amarela e lisa, que foi a maioria. Teve ervilha amarela e rugosa. Teve ervilha verde e lisa. E teve ervilha verde e rugosa. Aquilo deixou ele meio que impactado ali, né. Por que que eu tive esse resultado? Hoje, a gente sabe que essas plantas que foram geradas na segunda geração, na primeira geração, desculpa, desses cruzamentos de emenda, elas tinham esses gametas aqui. Elas tinham Vzão, Rzão, essa característica aqui, com os dois alelos para essas duas características dominantes. Tinha gametas que tinha para cor o alelo dominante, para textura o alelo recessivo. Tinha plantas que tinham para cor o alelo recessivo, e para textura o alelo dominante. E tinham plantas que apresentavam o alelo recessivo tanto para cor quanto para textura. Então, estão vendo que são iguais aqui, nos dois lados, porque esses foram os únicos genótipos possíveis para os gametas que foram gerados nessa primeira geração. Lembrando que todas as ervilhas que foram geradas aqui em F1, elas tinham coloração amarela e aspecto liso. Quando ele cruzou essas ervilhas, que eram amarelas e lisas entre si, ele obteve esse resultado aqui, que a gente chama de proporção, né? Essa proporção aqui. Tem a proporção fenotípica e a proporção genotípica. Quando ele cruzou elas entre si, gente, isso que vocês estão vendo aqui, esses quadradinhos dentro do quadro de punê, como é que a gente faz para ter esse cruzamento? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse Vzão aqui, vezes esse Vzão de cá. Por quê? Porque para cada característica nossa, a gente precisa de dois alelos. Um a gente é herda do pai, e o outro a gente é herda da mãe. Então, a gente tem dois alelos para a mesma característica. Então, cruzou esse Vzinho de cá com esse V de cá. Então, deu dois V maiúsculos. Depois cruzou esse R de cá com esse R de cá, dois R maiúsculos. Isso quer dizer que essa ervilha aqui que foi gerada, ela tem coloração amarela, porque ela tem gene dominante para a cor, e tem aspecto liso, porque ela também tem gene dominante para a textura. Agora, cruzou esse gameta daqui, que tem o V maiúsculo, com esse de cá, que também tem o V maiúsculo. Então, ficou os dois V maiúsculos aqui, indicando os alelos de cor. E cruzou o alelo recessivo de textura com o alelo dominante de textura, por isso que ficou dois V maiúsculos, um R maiúsculo e um R minúsculo. Essa ervilha daqui que foi gerada, ela tem coloração amarela e aspecto liso também. Depois cruzou essa daqui, esse gameta daqui, que é recessivo para a cor, e com esse daqui, que é dominante para a cor, ficou um V maiúsculo e um V minúsculo. E cruzou esse alelo daqui, que é dominante para a textura, com esse de cá, que tem alelo também dominante para a textura. Essa ervilha daqui que foi gerada, ela tem cor amarela e ela tem aspecto liso também. E, para terminar, aqui nessa primeira linha, ele cruzou essa característica recessiva para a cor, com essa característica dominante para a cor, nesse alelo dominante para a cor. Depois, esse alelo recessivo para a textura, com esse alelo dominante para a textura. E gerou uma ervilha que também é amarela e também é lisa. Quando a gente vem para esses casos daqui, a gente começa a ver um resultado diferente. O que a gente está vendo aqui é, essa primeira linha aqui, todas são amarelas e lisas. Essa daqui é amarela e lisa também. Só que quando a gente olha esse daqui, é diferente, ela é dominante, os dois alelos dominantes para a cor, então ela é amarela, e tem os dois alelos recessivos para a textura. Então, ela é rugosa. Essa ervilha daqui é diferente. É amarela, mas é rugosa. Aí, aqui a gente já tem de novo, uma amarela e lisa. Aqui a gente já tem outro diferente também, igual a essa. Ela é amarela também, porque ela tem um alelo dominante para a cor, só que ela é rugosa. Para a textura, ela tem os dois alelos recessivos. Então, essa daqui é amarela e lisa. Como é que eu sei disso, gente? Sempre que tiver, pelo menos, um alelo dominante para a cor, ela vai ser amarela. Sempre que tiver um alelo dominante para a textura, ela vai ser lisa. Então, aqui tem um alelo dominante para a cor, então ela é amarela. Tem dois, na verdade, alelos dominantes para a textura, ela vai ser lisa. Aqui também, tem um dominante para a cor amarela, tem um dominante para a textura, então ela vai ser lisa. Aqui, gente, começa a dar um resultado estranho. Ela tem os dois alelos recessivos para a cor, então ela é verde. Só que tem os dois alelos dominantes para a textura, então ela é lisa. Então, essa ervilha daqui é amarela e, desculpa, verde e lisa. Aqui, de novo, dois alelos recessivos para a cor, então ela é verde. Um alelo dominante para a textura, então ela é lisa. Aqui, de novo, amarela e lisa, porque tem um alelo dominante para a cor e outro para a textura. Aqui, a gente tem uma amarela e rugosa, porque tem os dois alelos recessivos para a textura. Aqui, a gente tem os dois alelos recessivos para a cor, então é verde, e um alelo dominante para a textura, então é lisa. E essa daqui é a mais diferente de todas. Os dois alelos recessivos para a cor, então é verde, e os dois alelos recessivos para a textura, então é rugosa. Estão vendo? Sempre vem um alelo do pai, o outro alelo da mãe. Por isso que a gente está vendo eles separados. No final das contas, nesse cruzamento grandão, que deu um trabalhão para a gente fazer, ele teve essa proporção aqui. A cada 16 ervilhas que nasciam, ele via que 9 eram amarelas e lisas. A cada 16 ervilhas que nasciam, 3 eram amarelas e rugosas. A cada 16 ervilhas que nasciam, 3 eram verdes e lisas. E a cada 16 ervilhas que nasciam, perdem ervilhas que nasciam, 1 era verde e rugosa. Então, a proporção fenotípica, que tem a ver com a característica que a gente enxerga, foi essa daqui. De 16 ervilhas que nasciam, 9 eram amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas, e 1 verde e rugosa. Qual foi a conclusão que ele chegou, depois de tudo isso aí, de todo esse trabalho que ele teve, que os alelos, que ele chamava de fatores, porque naquela época ninguém conhecia os alelos, para uma ou mais característica, se distribui independente durante a formação dos gametas, e se combinam ao acaso. Isso quer dizer que o mesmo indivíduo, ele pode ser dominante para uma característica, e recessivo para outro. Não precisa ser dominante para todas as características, nem recessivo para todas as características. Por quê? Porque os genes são independentes, os genes dessas características, eles são independentes. Então, pode ser que tenha uma pessoa que tenha gene dominante para uma característica, gene recessivo para outro, aí para uma terceira característica, tem gene dominante de novo, e assim vai. Então, as duas grandes conclusões, antes que o Mendev chega, é, primeiro, na primeira lei, ele viu que cada característica nossa é determinada por um par de fatores, e esse par de fatores vai se separar durante a formação das células reprodutivas, e, segundo, que essas características são independentes entre si. Você pode ter alelos, tanto dominantes quanto recessivos, para características diferentes. Agora, vamos para esse resumo aqui, geral, para vocês entenderem de uma vez por todas isso aí acontecendo na prática com essas ervilhinhas aqui. Você sabe como herdou as características dos seus pais? Como é possível calcular a probabilidade de herdar a cor dos olhos da sua mãe ou a diabetes do seu pai? Para entender como as características passam de pai para filho, precisamos voltar no tempo até o século XIX a um homem chamado Gregor Mendel. Mendel era um monge biólogo austríaco que amava o seu jardim, e, cultivando ervilhas, descobriu os princípios da hereditariedade durante as suas experiências. Combinando uma espécie pura de ervilhas amarelas com uma espécie pura de ervilhas verdes, nasceram apenas ervilhas amarelas, e, por isso, chamou o amarelo de dominante, pois foi encontrado em todas as novas ervilhas. Então, Mendel fertilizou essas ervilhas amarelas que nasceram entre si, e nessa segunda geração nasceram ervilhas amarelas e verdes. Percebendo, então, que a cor verde foi escondida pela amarela, chamou essa característica de recessiva, e desses resultados, concluiu que cada característica depende de dois fatores, um da mãe e um do pai. Esses são os pares alelos, que representam as variações de um gênio. Se o par alelo for idêntico, teremos ervilhas homozigóticas, e se os alelos forem diferentes, teremos uma ervilha heterozigótica. Essa combinação de alelos é chamada de genótipo, e o seu resultado, amarelo ou verde fenótipo. Para ver como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, podemos usar o diagrama de Punnett, colocando os diferentes alelos dos eixos e calculando as combinações possíveis. Vamos ver as ervilhas de Mendel. O alelo amarelo dominante é o Y maiúsculo, e o verde recessivo, o Y minúsculo. O maiúsculo sempre se sobrepõe ao minúsculo. Então, o único jeito de ter bebês verdes é ter dois minúsculos na primeira geração. A ervilha mãe homozigótica amarela dará a cada bebê um alelo dominante e amarelo, e a ervilha pai homozigótica verde, um alelo recessivo verde. Assim, todos os bebês serão amarelos e heterozigóticos. Então, na segunda geração, quando as ervilhas heterozigóticas cruzarem, seus bebês podem ter qualquer um dos três genótipos possíveis, com os dois fenótipos possíveis. Mas as ervilhas têm muitas outras características. Além das cores, elas podem ser ainda lisas ou rugosas. Teremos assim, então, todas as combinações possíveis. Usamos o diagrama de Punnett, dessa vez, um pouco mais complexo para calcular a proporção de cada genótipo e os seus fenótipos. E muitas coisas são bem mais complexas que as ervilhas, como, digamos, pessoas. Hoje em dia, os cientistas sabem muito mais sobre genética e hereditariedade. Mas tudo começou com as ervilhas de Mendel. Então, gente, essas foram as conclusões de Mendel. Hoje em dia, a gente sabe muito mais coisas. Tem muito mais coisas que a gente vai ver nas próximas aulas que falam sobre genética, sobre como esses estudos que o Mendel fez contribuíram para o que a gente sabe hoje, para a evolução do que a gente sabe hoje sobre genética, para ser aplicado nas ciências médicas. Hoje, a gente consegue determinar qual a probabilidade de várias coisas, qual a probabilidade de uma pessoa desenvolver determinada doença, somente analisando o DNA dela, olhando o genótipo dessa pessoa. Para cada característica, a gente consegue determinar muita coisa. E Mendel, ele foi um visionário. Na época dele, ele nem tinha tanta tecnologia como tem hoje. Ele já começou a pensar sobre essas coisas naquela época. Espero que vocês tenham gostado disso que a gente aprendeu hoje. Só quero que tenha ficado de lição para vocês que, nessas duas leis de Mendel, a primeira, chamada de monohebridismo, ele descobriu que cada característica nossa é gerada por um par de fatores, e esses fatores vão se separar na formação de genéticas, porque a gente herda um alelo, que é um fator desse do pai, e um alelo da nossa mãe. Na segunda lei de Mendel, ele concluiu que essas características, elas são independentes de si, entre si, portanto, os genes, eles são independentes entre si. Eu posso ter uma característica dominante para ter o furo no queixo, e posso ter a característica recessiva para ter o lóbulo da orelha grudado, como eu tenho de fato. Então, para o queixo, eu tenho um alelo, pelo menos um alelo dominante, e para a orelha aqui, já que ela é grudada, eu tenho pelo menos um alelo recessivo. Quer dizer, pelo menos um não, né? Dois. E para que essa característica se manifestar, ela precisa se aparecer em dose dupla. As características recessivas, elas só aparecem se elas vierem em dose dupla. E a gente fala que, quando uma pessoa apresenta os dois alelos iguais, os dois alelos dominantes, ou os dois alelos recessivos, a gente diz que essa pessoa é uma homozigota, né? Ela tem o genótipo homozigótico. Pode ser homozigoto dominante, ou homozigoto recessivo. Homo quer dizer igual. Quando esses dois alelos são iguais, a gente diz que ele é homozigoto. O homozigoto apresenta os dois alelos iguais. E se esses dois alelos forem dominantes, homozigoto dominante. Se esses dois alelos forem recessivos, homozigoto recessivos. E quando a pessoa apresenta um alelo dominante, e o outro alelo recessivo, a gente chama de heterozigoto, que é hetero quer dizer diferente. Ou híbrido, porque ele tem um alelo dominante, outro alelo recessivo. Mas não confundam com aqueles híbridos que a gente fala, ah, o híbrido do tigre com leão, que é o libre. Não é esse tipo de híbrido aí, não. É o híbrido, a gente costuma falar, porque ele tem um alelo recessivo e o outro alelo dominante. Mas o mais correto, de fato, é chamado de heterozigoto. Porque ele tem esses dois alelos diferentes. E agora, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui no simulador. Eu trouxe essa ferramenta pra vocês testarem, né? Quem conseguir testar em casa, a gente consegue simular esses experimentos que Mendel fez. A gente consegue brincar um pouquinho com o que Mendel fez, experimentar um pouquinho disso. nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou abrir pra vocês verem. Esse simulador, gente, ele chama JavaLab. Deixa ele carregar todo. O que é que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma réplica do experimento de Mendel. Aqui a gente tem o quê? Ó, uma ervilha que ela... Se a gente tá vendo aqui R, qual é a característica que tá sendo observada? É a textura. Então, essas duas ervilhas aqui que vão ser cruzadas nesse nosso experimento, elas têm a textura rugó... Desculpa, têm a textura lisa. Por que eu sei que elas são lisas? Porque ela tem um alelo dominante. Se ela tem um alelo dominante, ela é lisa. Só que elas são heterozigóticas, né? Essas duas. Por quê? Porque tem um alelo dominante e o outro alelo excessivo. E as duas são assim. Então, eu tenho duas ervilhas amarelas e lisas, desculpa. Mas eu posso alterar essas características aqui embaixo, ó. Eu posso botar uma que é homozigota dominante e posso botar aqui essa, ó, que ela é homozigota recessiva. Então, agora eu vou cruzar com a ervilha que tem essa textura lisa com a ervilha que tem a textura rugosa. E ela é homozigótica pra essa característica. Vou fazer esse cruzamento aqui agora. Vamos lá. O que é que eu faço pra começar esse cruzamento? Vamos lá. É só arrastar aqui, ó, gente. Quando a gente arrasta, lembra? O que é que diz a primeira lei de Mendel? Que os fatores, eles se separam na formação dos gametas. Então, o que é que tá acontecendo? Tá vindo um R, um alelo, pra cá, pra um gameta, o outro R, pro outro gameta. Mesma coisa tá acontecendo do lado de lá. Tá indo um R pra cada gameta, ó. E eles tão cruzando entre si. O que foi que eu tive como resultado? 100% das minhas ervilhas são lisas. Então, cruzando a homozigota dominante pra textura com a homozigota recessiva pra textura, eu tenho 100% de ervilhas lisas. Agora eu vou mudar isso. Eu vou pegar, vou cruzar duas dominantes entre si. Também só vou ter ervilhas lisas. Agora eu vou mudar mais um pouquinho. Coloquei uma heterozigota aqui. Aí a gente teve o quê? Todo mundo de novo é amarelo. Desculpa, todo mundo, a gente tá analisando a textura, todo mundo é lisa. Agora eu vou mudar, vou botar dois heterozigóticos, ó. Como é que a gente teve? Foi exatamente o que o Mender observou lá no experimento dele. A proporção de três pra um. Três ervilhas são amarelas e lisas aqui. E uma ervilha foi rugosa. Então dá pra vocês brincarem com esse simulador aí, ele é muito legal. Tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês. Então, pessoal, por hoje a gente acaba aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Fiquem com os professores de vocês, tirem as dúvidas e semana que vem a gente vai estar juntos que a gente já tem esse encontro aqui marcado, tá? Eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente se encontra. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.